No programa de hoje você vai ver Moto Turismo As aventuras de um guia que já percorreu 500 mil quilômetros em vários países E promete dar a volta ao mundo em duas rodas Provavelmente até 2028, 2029 a gente tenha concluído Em fases, em etapas, vai, viaja, volta para o Brasil Olá, tudo bem? Está começando agora mais um programa AutoGP aqui na Santa Cecília TV Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais É só apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha Bora acelerar com a gente O AutoGP começa com a história de um apaixonado por motocicleta e aventuras Desde 2018, o paulistano Guga Dias acelera hasta 1.200 cilindradas Estou com uma Triumph Tiger 1200 XR Na verdade não é agora, ela já é um modelo de 2018 Ela está agora com 75 mil quilômetros É uma boa máquina, é bem simples em matéria de tecnologia Ela não tem muitas coisas É a moto de entrada da marca, em Big Trails Mas ela me oferece muito conforto, muita segurança Já dei umas boas rodadas com ela A primeira moto foi comprada em 2008 Quando o Guga começou a fazer pequenas viagens Na garupa, a esposa Helda, também companheira de estrada Quatro anos depois, o casal decidiu encarar a primeira longa distância O grupo percorreu 5.400 quilômetros em 24 dias A viagem à capital baiana deu início a uma série de aventuras em duas rodas Os passeios chamaram a atenção dos amigos que pediam dicas de cidades, hotéis e mapas Para compartilhar as experiências, Guga decidiu criar em 2007 o site Diário de Motocicleta Ele traz informações e imagens sobre os passeios gravadas por ele O jornalista também tem um canal no YouTube com mais de 51 mil inscritos A princípio, as viagens eram apenas um hobby Em 2012, Guga mudou de área e se tornou o guia de mototurismo Eu criei o site do Diário de Motocicleta em 2007 Para compartilhar as minhas viagens somente E foi uma coisa puxando a outra Não era a ideia me tornar guia E chegar onde eu cheguei hoje Todas as viagens estão no Diário de Motocicleta A garupa virtual, como é chamada pelo Guga, tem mais de 150 cidades mapeadas no Brasil Oito países da América do Sul, quatro da Europa e Marrocos na África Ao longo de oito anos de experiência durante viagens organizadas para grupos Planejamento é a parte mais importante de uma viagem Muita gente pensa que é simplesmente subir na moto e sair sem lenço do documento É muito romântico isso, mas na prática não funciona Porque existem muitos detalhes que têm que ser pensados De hotel ao caminho, a documentação Principalmente sair do Brasil, cada país tem a sua legislação Seus documentos obrigatórios Tanto da pessoa física quanto da motocicleta, a importação dela De motocicleta o casal já percorreu mais de 500 mil quilômetros Entre os roteiros, o Vale de Tucuvaca, na Bolívia O deserto de Atacama, no Chile E a Cordilheira dos Andes, onde registrou imagens de 50 vulcões Guga já anunciou que neste ano encerra as atividades de guia Quer se dedicar apenas a cursos Nas aulas vai dar detalhes de roteiros, dicas e informações importantes Para quem pretende seguir o mesmo caminho dele Eu vou transformar todo o meu conhecimento, todos os meus roteiros em pequenos cursos Então já que eu não posso levar os amigos Eu vou dar todas as dicas dos caminhos, dos hotéis, pontos turísticos Então eu espero nos próximos meses já estar começando a disponibilizar São 12 roteiros que eu tinha como guia Então esses roteiros todos vão estar disponibilizados na forma de curso Guga tem outro projeto Dar a volta ao mundo, pilotando, claro, uma motocicleta Começa em 2022 A gente vai fazer em etapas Serão no total sete etapas A gente vai dividir a Europa em ocidental e oriental Temos uma parte que é só a Ásia para fazer transiberiana Então provavelmente até 2028, 2029 a gente tenha concluído Em fases, em etapas Vai, viaja, volta para o Brasil Edita material, publica, viaja de novo A partir do momento em que você começa a se aventurar por outros lugares Por outros destinos, longe de casa E só depende de você chegar lá Ao longo desse caminho você vai conversando sozinho dentro do capacete Vai se equalizando, resolvendo pendengas E isso é transformador A gente sempre aprende com as experiências E viajar de moto é a melhor experiência que existe E aí E aí E aí E aí Obrigado.